A reunião foi realizada no Centro Administrativo da Bahia e além do governador e secretários estaduais, teve a participação do Procurador-Geral de Justiça e do Juiz Assessor do Tribunal de Justiça. Na ocasião, o governo estadual apresentou de forma detalhada a proposta feita à categoria e a capacidade orçamentária do governo. Eu mostrei todos os números, abrimos todos os números aqui para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça, como foi entregue também para eles, como é entregue ao Tribunal de Contas do Estado, mostrando que realmente a situação fiscal do Estado é apertada, mas que há a boa vontade, como sempre houve, para a gente, inclusive, chegar na proposta que já circula com a proposta que foi feita ainda no mês de abril e a gente, até para brindar, eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer ao Ministério Público e ao Poder Judiciário que, para além daquilo que é a sua obrigação, se dispuseram a inovar numa tentativa de atender o apelo da sociedade, numa mediação para que, finalmente, os nossos alunos, aqueles que ainda estão com escolas paralisadas, possam retornar à normalidade das suas aulas, reporem as aulas para que eles possam concluir o ano letivo, mesmo que com atraso temporal. Então, esse é o esforço. Eu insisto que aqui está demonstrado que hoje a gente vive um bom momento no Estado brasileiro, uma relação como a Constituição manda, independente, porém, harmônica e contributiva do Executivo, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público. E eu espero que isso também sensibilize a própria direção do sindicato e aos professores nesse sentido que nós aqui estamos falando em nome, dentro da dificuldade, dos alunos que precisam voltar a ter suas aulas. Nesta quarta-feira, haverá um novo encontro com o objetivo de pôr fim ao movimento grevista. Desta vez, os representantes do sindicato dos professores também vão participar. Existe uma grande probabilidade de nós, amanhã na reunião e, posteriormente, na assembleia de sexta-feira, a gente chegar a esse final. Até porque existe boa vontade de ambas as partes e o que se precisa agora é chegar somente num consenso, num ponto de equilíbrio. E esse equilíbrio a gente vai tentar buscar amanhã nessa reunião de 14 horas. E nós estamos muito esperançosos no sentido de que todo esse esforço feito, mais do que do governo, mas sim do aparelho de Estado, seja suficiente para, reconhecendo a dignidade e a importância da categoria dos magistrados, sensibilizar ambas as partes para fazer esses pequenos ajustes. Todas as partes estão colaborando, diversificando as suas demandas e, certamente, amanhã nós teremos um grande passo. É isso que se espera, é isso que eu conto e aguardo. Dados apresentados pela Secretaria Estadual da Educação apontam que há um constante aumento no retorno às aulas na Bahia. Dos 1.110.000 estudantes, um total de 744.000 estão tendo aulas normalmente. O levantamento também identificou que a maior parte das escolas sem aulas estão concentradas em Salvador e Feira de Santana. O levantamento também tem uma parte das escolas sem aulas em Salvador e Feira de Santana.